Olá pessoal sou Jefferson Souza seja bem vindo ao meu canal bom pessoal no vídeo de hoje vamos dar sequência a série onde estou trazendo vários vídeos legendados que estão no meu HD esse é o quarto vídeo da série aonde vão ter mais de 150 vídeos o qual eu legendei para vocês muitos vídeos você já viram e muitos vocês ainda não viram então não perca tempo já se inscreve no canal ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo dessa série que será lançada diariamente para você aproveitar lembrando que se você quiser assistir esses vídeos legendados em alta qualidade sem cortes você pode assistir nosso site www.gotalitybrasil.com lá vai ter esse vídeo aqui e muito mais outros vídeos também morrer sem mais enrolação vamos ver qual é o vídeo de hoje eu sou Lamont Landers eu sou 27 anos de Huntsville, Alabama. Que voz! Ei, Huntsville represento, sim! Ok Lamont, eu adoro seu nome, por exemplo. Obrigado, senhor. E o que você faz? Uh, cantar. Full-time? Sim, eu sou músico full-time. Isso é como você faz o seu dinheiro? É certo. Ok, então por que você acha que esse show poderia mudar o que você está fazendo no momento para ir... É uma das maiores plataformas do mundo, olha a essa população, é incrível. Ok, Lamont, eu não quero saber o que a música é, eu quero ser uma surpresa. Boa sorte! Sila, um ítimo ao seu 7Switch Um book sobre o que o que você quer fazer. É bem que você estáotvendo o ass mestre. Ou você faz me voltar de novo,��地 bem-se Então, eu vou transformar a minha vida O que é que você toca com a banda? Sim, senhor. Mas é uma coisa muito boa, eu diria uma música que eu chamo de uma música. O que é a música? O que é isso? Marvyn Gay. É isso ainda mais boa? É o mesmo gênero. Eu estou pensando se você pode começar a uma música melhor, porque sua problema é que você não toma risco. O que é isso? Fair enough, obrigado, senhor. Le Monde, eu não vou shrug para isso. Eu não. Então você quer que você come back this afternoon com outra música? É um para você. Não me, é você. Eu vou fazer isso agora, se puder. Você acha que o que está acontecendo é o que você quer? Eu acho que é ótimo. Eu não sei se você quer que você goste, mas eu acho que é bonito. Eu acho que você deve voltar mais tarde, porque agora nós não entendemos o outro. Eu acho que você quer que você goste. Ele foi overshada em sua cabeça. Le Monde, você está ficando com meu nervo agora, porque eu realmente gosto de sua voz. Então eu gostaria que você pense sobre o que eu estou dizendo, e eu vou te dar um outro shot. Não vou te dar um pouco. Ok? É um para você. Não, não. Oh, wait. Good choice. He just has to спасибо for por um só. He was really getting on my nerves. Hello, meu amigo. Simón, é bom ver você. Obrigado por ter me de volta. Eu realmente aprecio isso. Obrigado por ter me de volta. Mesmo que não se tornou muito bem a primeira vez que nós nos encontramos, eu realmente gosto de você e eu amo sua voz. Obrigado. Eu amo isso. Obrigado. Eu aprendi essa música, como, na última 30 minutos. Então, me desculpe, se desculpe. Eu vou dar uma boa boa coisa, então. É só um bom. Não, não é isso aí, não é isso aí. Não, não. Um minuto, um minuto, um minuto, um minuto. Sim. Fica-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se. Dois dois tempos. Um, por favor. Todos, por favor, não se calma. Não se calma. Ok, ok, então eles vão em finalizar. Sim. Vou te dar um sugestão, por favor? Sim, claro. Deixe-me dar um sugestão. Claro. Deixe-me fazer isso que você já escreveu a música. ... ... Oh, sim, é melhor. Ah, isso é outro. Eu estou me arrumando. Você está torturando a música. Isso vai ser perfecto. Eu entendi. . Um, alguém disse que você tem um amigo novo. Pode ver você me amar? Eu posso! E eu sei que é muito bem Eu só tenho que ver para mim E eu estou em um lado Watching você kiss her Oh, oh, oh I'm right over here Why can't you see me? Oh, oh I'm giving it my heart And I'm not the guy you're taking home Oh, oh, oh And I keep dancing on my home Ooh, ooh, ooh Yeah, 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 yeah And I'm in the corner Watching you kiss her Oh, oh I'm giving it my heart I'm not the guy you're taking home Well But I keep dancing on my own And I keep dancing on my own Ooh, oh, oh Yeah And I keep dancing on my own He took the note Thank you He came back And he rocks He takes the fear of you I just keep it It's in love That's in love We don't know who's other well reminds But I respect you for doing what you did I think there is a wall in front of you Which is the fear of failure And I think you've got to let yourself go a little bit There's nothing wrong by looking emotional or happy or sad Yeah And you know The cracking of the egg is a good analogy You know, it's like I know what it's like when it's frustrating And you get criticized And you think you're right But something's getting in the way And you get frustrated And then sometimes Someone gives you a little bit of advice And it opens the door I think the door is just open for you here Yeah Those frustrations Are real breakthrough times Thank you Into the audience I apologize You have everybody clap I just uh It was my own thing here I like you Okay We're gonna vote How are you so low? Based on what you did at the beginning And then how you improved I'm giving you a yes I mean You made a believer out of all of us Yes I see it I feel it in you I want more Yes Thank you Thank you Come on You know what We all have our ups and downs At least you had the guts And the respect for doing what you've just done And I'm really happy that works out for you And you know what Let's make the next one even better So it's four yeses Thank you Thank you Thank you Thank you You know what You know what You know what I love you I love you I love you Good I love you No caso dele a gente viu que infelizmente ele não aceitou muito bem as críticas de Simon E até mesmo porque eu achei pior, ele mandou a plateia ficar em silêncio durante sua apresentação Eu acho que aquilo ali, na minha opinião se eu estivesse na plateia eu terei avaiado ele ali na hora Mas felizmente para ele isso não aconteceu Vimos que o Simon mandou ele parar de cantar no meio da música na primeira parte da sua apresentação E ele não gostou muito não, ele não concordou, ele achou que estava indo muito bem E ele ainda pensou se ia voltar ou não, depois do Simon pediu para ele preparar outra música e voltar depois E ele ainda pensou se voltaria ou não Ou seja, ele foi para o programa preparado para ouvir só elogios E ele não esperava que ia ouvir algumas críticas dos jurados E isso frustrou ele e mostrou a sua parte arrogante Eu na minha opinião se eu fosse jurado eu não daria outra chance para ele Só por ele ter sido arrogante e ter pensado se ele ia voltar ou não Realmente quando ele voltou, quando ele cantou a segunda música Uma música que ficou marcada na voz do Carlos Scott No Got Talent britânico, realmente ele foi muito bem Mas para mim ele nem merecia ter a segunda chance Por não ter aceitado as críticas de Simon E também por ter mandado a plateia ficar em silêncio No final Simon disse que a partir dessa audição ia abrir muitas portas para ele Mas eu não concordo Eu acredito que depois dessa audição se fecharam muitas portas para ele Porque quem vai querer trabalhar com uma pessoa arrogante como ele É que tem muitas pessoas talentosas que passam pelo palco do América Got Talent Então se eu fosse produtor eu não escolheria uma pessoa dessa para trabalhar comigo Bom pessoal esse foi o vídeo hoje Quero saber qual a sua opinião sobre essa apresentação Se você concorda ou não com o que eu disse Se você tem outra opinião deixa aí nos comentários abaixo Se você quer ver essa audição em alta qualidade sem cortes Acesse no nosso site www.gotaartibrasil.com Lá vai ter essa audição e muito mais outras também para você aproveitar Acesse também a nossa página no Facebook Lá também tem vários vídeos agendados para vocês assistirem Bom pessoal então esse foi o vídeo de hoje Eu vou ficando por aqui Eu espero vocês em um próximo vídeo Música Música